No nosso Bem Juntinhos de hoje, o prato principal vai ser estrogonofe. É, você conhece o estrogonofe, né? Mas eu não consigo resistir. Eu sempre quero ter um estrogonofe na minha vida que eu amo. Já tem uma carne aqui cortadinha, tá? A gente tem um patinho, tem mais ou menos um quilo de patinho aqui. Vou pegar também cogumelo. A gente vai usar cogumelo Paris, tá? Que é esse cogumelo branquinho aqui. A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu cortar logo esse cogumelo. Pronto. Vou colocar um pouquinho de azeite. Vou dourar o cogumelo. Vai reservar pra não deixar ele passar do ponto, não murchar demais, não soltar tanto o líquido. Não salga agora não, tá? Deixa ele dar uma douradinha. E a gente vai reservar, a gente pode salgar depois que eu colocar aqui dentro do bowl, tá bom? Bom, vou pegar cebola e alho. A gente vai picar em pedaços pequenos, pra gente poder refogar também. Depois de refogar a carne e o cogumelo, tá? Cebola cortada. Ó. Que corzinha, né? Vou colocar aqui pra dentro desse bowl. Agora é o seguinte. A gente vai colocar um pouquinho de azeite. E a gente vai dourar essa carne em pequenas porções, pra não soltar muita água, tá bom? A gente coloca ela aqui, não mexe e também não coloca sal agora. Depois a gente tempera, tá? Porque se você colocar sal ou mexer, ela vai começar a soltar líquido e não vai deixar dar aquela tostadinha na carne, tá bom? Enquanto isso, a gente tem aqui o alho e a gente corta em pedacinhos pequenos. Ó, o alho bem picadinho, deixa reservado. Ó, dá uma olhada na carne aqui, ó. Ó. Douradinha, ó. Hum. Espetacular. Joga aqui pra dentro. Agora, a gente vai roubar todo o sabor desse fundinho de frigideira, colocando azeite, dourando a cebola e o alho. Antes de colocar a carne, a gente vai botar um pouquinho de conhaque, tá? Mais ou menos um quarto de xícara de conhaque, que é isso aqui. Dá aquela queimadinha no álcool. Olha como é que já deu. Já deixou a cebola e o alho cremoso, ó. Deixa eu pegar a carne e o cogumelo. Vou temperar com sal, pimenta do reino. Antes de colocar a carne na frigideira, vou colocar um pouquinho de molho inglês, extrato de tomate e mostarda, tá? Aqui a gente tem meia xícara de extrato de tomate. A gente vai colocar aqui, ó, duas colheres de sopa de molho inglês. A gente bota uma colherzinha de mostarda. Tá bonito isso aqui, não tá? Agora a gente vem, ó, com a carne e com o cogumelo. E pra finalizar, a gente vai colocar duas xícaras de creme de leite fresco, tá? Pronto. Agora é aquela briga, né? Como é que monta o prato de estrogonofe? Tem quem coloque arroz, estrogonofe, batata palha e tem quem coloque arroz, estrogonofe e batata palha. É desse jeito que eu gosto. É assim que eu gosto de comer estrogonofe. Tchau, tchau. 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 Vamos lá.